Vão pra cá Rápido, eu vou botar o botão Isso é só Pô Face não pegou? Não Pegava aqui, que eu já era? 210, velho Cadê Spike? Não, não, eu não Tá lá não Caralho, que susto, velho Eu tava olhando no minimapa Tá, quanta vida que eu já tinha? 29 2x1 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 Só pra as piassas 2x1 A primeira aqui, Sova Hã? Ah não, tá de boa, tá de boa Eu! Sou o caçador 3x1 2x1 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 Eu errei o carrinho, cara Nada mesmo Vai lá pro... Vai lá, vai lá pro... Vai lá pro... Vou virar, mano Tem pra... É, 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 é Fiquei só lá Fiquei só lá Não sei o que Nossa, tocou um de vida, velho Caralho, o cara tá de Viper, mano Muito nerd Caralho Caralho Vai apertar roubadinha Ai, morri Resta um inimigo Boa Nice Porra, viado Caralho Reportado F*** F*** Deve estar na vez moto Não, não tá Não, não F*** Vai pro... Foi pra base Vai pra base Sergente É... Vou botar o meu Meu vírus Tá base aqui, não é esquerda Não é esquerda Toma cuidado que é 12 Toma cuidado com a 12 12, irmão Arma aqui Não, meu Bombe Contando Lá no pão Cassão, um inimigo Peguei Tá aqui, tá aqui, tá aqui P*** Eu acho que tava bom, eu acho que tava bom, que tava bom Eu acho que tava bom, que tava bom Eu acho que tava bom, que tava bom Eu acho que tava bom Eu acho que tava bom Tá na frente do céu, tá na frente do céu Tem aqui, vai subir céu, vai subir a escada A Tá vindo aqui, não sai da A É melhor fazer Que idiota, eu to aqui, velho Vai ser B Não, não, não Tem corda aqui, tem corda Beleza Entrou B Entrou B Entrou B Entrou B Entrou B Beleza É B, é B, é B Resta 10 segundos Spike plantada O que é o garagem? O que é o garagem? Os dois campuram o default Nada do céu Vai, tá de AWP Tá de AWP, como vocês dois juntos? Vai rápido, vai rápido Meu Deus do céu, rapaz Mano, que roubo, cuidado Rapaziada, vocês não mole, velho Tem mercado de novo A Viper fez o bagulho B de novo Pega a visão nesse meio aí, velho Nada, nada Smocou o céu Cara, fica no céu daí olhando Não tem como, ela smocou o céu aqui Tem uma avança no meio, tô vendo Esmoquei aí, esmoquei aí Tá, ela abaixou o bagulho de toxina É que o bait só mata ou sai? Tá aqui, tá aqui, tá aqui Tirou, cara Eu vou bangar, você passa Vai, 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 vai Passa, passa, passa Ô, volta, volta, volta Segura, segura, segura C4 ainda deu bom, não sei como Cobertura, cara Vou passar aqui pro... pra a escada Plantando A, plantando A Como é que esse cara deixa plantar, meu Deus? Escalde plantada Peguei, peguei, peguei Ah, CT, mano, CT tem um, tchau Como é que eles passaram, velho? Tá a primeira, já Tem céu Ah, velho Tem um céu Dois céus, dois céus Uma pontinha aqui, ó Uma pontinha no, no... Mais um céu, né? Tô vendo Último jogador aqui 40 deles Tô vendo Tô vendo assim Ativou de novo a parede, não tem visão Aqui dá em meio Alguém marca meio Não tem ninguém em meio, exatamente Eu tô olhando meio, cara Só não tô olhando corda Aham, é melhor fugirem Ó, eu já tô aqui Eu tô no meio É o janelo, sim Entrou Quer dizer Entrou Ó Ó, tem uma Viper aqui no céu Da B, velho Boa Tá, aqui, ó Aqui, ó Aqui, rampa Ah, CT, 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 CT Restam 30 segundos E aí Agora é foda pra mim abrir mira Eu tô com um de vida aqui, velho Agora é foda pra mim abrir mira Entrando lá Só vou tá... sai que tu tá abrindo Resta um inimigo Tá os dois lá, certo Os dois Boa, jogou muito, velho Boa, Kaija Que eu já caiu Que eu já caiu os dois Eu já tô aqui Eu já tô aqui Eu já tô aqui Não errei Que isso, não pegou? Não Na moral, cê morreu CT, cê parra, rapaziada Resta um inimigo Caralho Eu vi isso aqui Com certeza Tá céu, tá céu De acertar, não de acertar Céu da B Tava céu ou CT 110 C4 tá aqui, velho C4 tá aqui Pega o Evandro, velho 110, velho Cadê spike? Não, não, eu não Tá lá, não Caralho, que susto, velho Eu tava olhando o minimapa Então dá espaço ali que eu vou entrar ou tá Não, eu tô vendo o CT Botei pra existência Bom, 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 bom! Tem da bomb Bom, bom, bom Você tá atando bug, burro codes, cê tartando P пока Fodeu Fodeu, velho Vou morrer Ele sabe Destrava Vamo entrar Smenta Smoquei Cell ai também Nossa, eu vou acertar 105 dele, rapaziada, um hs Tem uma direita ai Matei Viper Que o Joy 105 agora Cover, Cover, Cover Cell, Cell 80 Quando eu puder, quando eu puder Tô cego, tô cego Tem aqui Joy na direita Ajuda, Ajuda Caralho, vei Tem aqui no céu Aqui no céu Não, não, não É melhor Na moral Tem aqui no céu Tem aqui no céu Não, não É melhor Espera ver nele Ele não to aqui não Ele não to aqui não Bom Ah, tchau, tchau, tchau Centei, centei Tô certo Um Um Do céu Do céu, tem céu Do céu, dois céu Do céu Do céu Matei o do... Tem um do céu Matei um Do céu Sombras Cuentão ganze Do céu Comigo, moleque Cobertura, cara. 71. 71. Planta, planta, planta. 70, muito minha. Planta, planta, planta. Zega. 70, tá com de? Mais plantada. Tá com de lá, dar a sua aqui. É, o céu desceu. Tá com de vida, Kudy. 29. 30. Pudeu, vió. Tá bom, planta, eu vou ter que. Som pra espiação. Abre, mira, aqui, Sova. Ah, não, tá de boa, tá de boa. E que boa. Tô virando já. Desmoquei o CT. Deixa que eu mira o céu aqui, deixa que eu mira o céu. Vai encostando com o cara aqui, ó, Cypher. pera 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 eu to mirando no céu aqui vou subir aqui deixa que eu miro ai viado deixa que eu fico ai agora tem smoke aqui tá relaxa não ta na esquerdinha ta no bomb bora 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 pode ir que o céu ta olhando ta meio avançado rapaziada tem um céu não nossa dois ao longo vou espantar ele vou espantar ele eu acho que espantar está ali falei falei vai cypher vai que eu bongo cypher vai que eu bongo o ele vai querer pegar ela mas ta aqui o arrombado ta jogando ele ele não fez eco ai tem rampa tem rampa ai vai pra descer vai pra descer pulo 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 caralho nossa senhora relaxa relaxa vai 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 agora é hora sai daqui sai daqui vai eu sei exatamente onde você vai você não é e isso o cypher ta freando ainda caralho mano olha onde o cypher ta ainda viado é isso que eu me na moral pega isso dai sai correndo vai vai vai, corre pro B Corre com o viadalhão Perdendo o x1 pra torreta Restam 30 segundos Ah, caralho Tá bom né cara Vai viado Ah, tá CT Boa Graças a Deus Cara, cê viu aonde a porra do Cypher tava ali viado Mano Tchau